Música Galerinha, eu acho que eu tô atrasado pra escola Eu acabei perdendo a hora hoje porque eu fiquei ajudando meu pai a consertar a moto ontem à noite Porque ele tinha que trabalhar hoje cedo Agora adivinhe, não conseguimos consertar a moto Ele teve que ir a pé Nossa vida é muito difícil aqui no Brooklyn Heaven A gente não mora numa casa tão legal, de rico e tudo mais Mas nós somos muito felizes aqui Eu tô preocupado porque eu não tenho nenhum uniforme E eu vou chegar atrasado Será que tem pelo menos alguma coisa pra eu comer aqui dentro de casa? Pelo jeito tem uma pizza velha ali Tem uma banana Eu acho que eu vou comer uma fruta, vou comer uma banana Essa banana, deixa eu ver Nossa, ela tá podre Eca, que nojo Eu acho que eu vou tentar comer um pedacinho dessa pizza mesmo Já tem uma semana que ela tá aqui Mas vou dar uma mordida Agora só a segunda Hum, tá bom Acho que já dá pra ter energias o bastante pra estudar um pouquinho Galera, esse aqui é a rua de casa E quando eu era bem pequenininho Eu brincava com a Lê, a minha amiga Que na verdade, na verdade de tudo Posso contar um segredo pra vocês? Eu sou apaixonado por ela Mas galerinha, isso é segredo, tá? Eu falei com vocês e fica só entre a gente A gente brincava aqui na rua Deixa eu mostrar mais ou menos onde a gente brincava Era aqui e tal Gente, olha aí, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Olha lá na varanda Oi, Lê, oi Ah, eu tenho vergonha de falar com ela Eu tenho vergonha Eu acho que ela nem lembra de mim Porque na escola, ela namora um valentão Ela namora o cara mais rico do Brookin Heaven O Lipinho Eu não sei muito dele Parece que ele é novo na cidade Mas eu acho que ele faz o tipo dela E eu não Mas um dia eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistá-la Um dia ela vai me notar Eu tenho certeza disso Galerinha, se vocês querem que a Lê me note Se vocês querem que a Lê saiba que eu existo novamente Comente aí nos comentários Coraçãozinho vermelho Pode ser que eu vou saber que vocês estão me ajudando Ah, já estão chegando, Lê, já estão chegando Ai, a casa dela é lá em cima Ai, hoje eu tenho que ir bem rápido Porque a gente tá atrasado Ai, tomara que ela já esteja pronta Ai, bora, Lê, bora, cheguei Vem, eu já estou te esperando Lipinho, você demorou muito Vamos, vamos, estamos atrasados Bora, a gente tá atrasado A gente vai perder a primeira aula Vamos logo, Lê Entrei, vamos Vamos, Lipinho, não demora Vamos nessa Galerinha, galerinha Vocês viram o que acabou de acontecer Ele veio buscar Lê de Ferrari De Ferrari Poxa, eu queria tanto ter uma Ferrari E eu acabei de me lembrar aqui Que eu estou atrasado, galerinha Atrasado E se um dia eu quero ter uma Ferrari Eu preciso muito estudar Eu preciso muito estudar pra mudar de vida E pra ir comigo, galerinha Eu vou chamar o meu grande amigo Sabe aquele amigo Que vocês gostam de chamar junto comigo O Laiquinho Mas vocês tem que chamar aí nos comentários Juntinho Todo mundo contando até o 3 1, 2, 3 Vem, Laiquinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clica ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Não se esquece, pessoal Ai, meu Deus Eu estou atrasado pra ir pra escola Laiquinho Muito obrigado pela sua presença Você me trouxe rapidinho aqui Tchau Até a próxima Ai, deixa eu ver Professora Professora Esqueci meu caderno E minha mochila Ai, meu Deus O que eu vou fazer? Será que aqui no armário Tem alguma coisa perdida? Ai, galerinha Não tem nenhum livro Nenhum caderno Eu acho que eu nem vou assistir aula hoje Porque eu posso tomar ocorrência mais uma vez Ai, vocês já viram, né? O meu papai e minha mamãe vão brigar muito comigo Deixa eu só dar uma olhadinha Será que a galera tá... Uai, as salas estão vazias Lembrei, pessoal Lembrei É educação física Olha eles lá É só acertar a bola lá na cesta Vai, vai, vai Você é boa nisso Você vai saber fazer isso Galerinha Olhem Olhem eles ali Eles estão se divertindo muito Parece que eles se amam de verdade Eles nem sentem falta de mim Nem sabem que eu existo Vou ficar dando uma espiadinha aqui De fora mesmo Ai, peraí Aqui dá pra eu me esconder E ver eles jogando Vai lá, Lê Vai lá Você vai conseguir dessa vez Olha, é só tentar acertar lá na cesta Tenta acertar no quadrado lá Eu acho que você é muito pequena, Lê Sobe nas minhas costas Pra ver se você vai conseguir acertar dessa vez Vai Tenta subir nas minhas costas Ai, Lipinho Eu sou muito boa Me levanta Eu vou conseguir ficar mais alta que você Beleza Sobe aqui Ai, Lipinho Você é muito radical Vamos Tenta agora Agora tá bem perto Olha só Agora eu vou conseguir fazer seis cestas Boa, boa, boa Você é muito boa nisso Olha lá Quase acertou Ah, cada vez ficando melhor Vamos fazer outra coisa agora? Vamos O que a gente pode fazer? Ai, não sei Olha O meu pai comprou um videogame novo Muito maneiro O que você acha de ir lá? Já que já tá no finalzinho da aula A gente pode jogar E depois eu levo você pra casa O que acha? Ai, Lipinho Eu não acredito Eu adoro videogame Ótima ideia Vamos lá então Bora Vamos nessa Nossa, galera Vocês viram o que acabou de acontecer? Eles estão se divertindo muito Eu já percebi que eu não tenho tanta chance E pelo que eu ouvi Ele falou de videogame Meu sonho sempre foi jogar videogame Tenho certeza que ele deve ter o Playstation 5 Ou o Xbox de última geração Eu vou fazer o seguinte Vem aqui, vem aqui pessoal Vem aqui No cantinho Pra ninguém escutar Eu vou segui-los Até a casa dele E vou ficar espiando Pra ver se eu vejo alguma coisa E se mata também Um pouco a vontade Tanto de ver a Lê Quanto de jogar videogame Essa Ferrari corre muito, galerinha Essa Ferrari corre muito Eu preciso me esconder aqui Pra eles não perceberem que eu tô seguindo Deixa eu me esconder aqui atrás Pelo jeito Aquela casa ali É a casa do Lipinho Ele tem até uma lancha, galera Até uma lancha Pelo jeito Olha, eles estão saindo do carro Deixa eu me esconder aqui Ai, peraí, peraí Pronto, aqui eu acho que eles não conseguem me ver Bora, Lê Vamos, vamos, vamos Eu quero jogar até ficar de noite Ai, eu tô muito ansioso Eu nem consegui jogar ontem à noite direito Esse é o videogame que seu pai te deu? E a lancha também tá aqui A gente pode... Sim A gente pode andar de lancha no final de semana O que acha, Lipinho? Ai, isso é uma ótima ideia Eu vou pedir pro papai Pode deixar comigo Agora, olha só Olha esse controle do videogame Que diferente Eu tô falando Esse videogame é incrível Olha só isso E o melhor Eu tenho dois deles Pega, pega um Pega um, Lê Nossa, Lipinho Que legal Eu nunca brinquei com esse Vamos jogar Porque eu quero vencer você Bora, eu quero ver se você vai me vencer mesmo Vai, vai Atira, atira, atira Ai, Lipinho Você tem que deixar eu atirar também Galerinha E parece que eles já estão jogando videogame lá dentro Eu tentei entrar devagarinho, escondidinho Pra ninguém perceber que eu tô aqui Vou tentar chegar mais perto Será que eu consigo? Ai, deixa eu vir aqui atrás do carro Peraí, será que... Eles estão de costas Eles estão de costas Eles não vão me ver Vou correr rapidinho Vou correr rapidinho Ai, peraí, peraí Pronto Passei Olha, dá pra ver eles jogando lá E é o meu jogo preferido De tiro De tiro Aquela É a arminha do Xbox 3000 Ai, meu Deus Meu sonho sempre foi ter Aquela arminha, gente Aquela arminha Será que essa porta tá aberta? Tá aberta, pessoal Tá aberta Eu acho que eu vou assistir Será que eles vão me ver daqui? Dá pra eu assistir aqui do cantinho? Acho que não vai dar pra perceber que eu tô aqui Vou assistir daqui Pra ver se eu aprendo alguma coisa Com esse valentão popular Que todas as garotas do colégio Querem se aproximar dele Muitas horas depois Vai ler Vai, atira Vai ler Só mais um pouco Tá muito legal o jogo Lê Por favor, por favor Ai, Lipinho Eu já tô muito cansada Você não vai me levar pra casa, não? Eu já enjoei Ai, eu não vou levar você pra casa agora, não Porque eu tô muito empolgado E falta só mais 26 fases Ai, Lipinho Então eu vou deixar você aí E vou embora Eu vou embora sozinha Vai, vai, vai Deixa eu atirar Atira, atira Vai, pega, pega, pega Ai, ele nem ligou Eu vou embora sozinha mesmo Não quero nem saber do Lipinho Ai, vai, vai, vai Atira, atira, atira Galerinha Vocês viram o que acabou de acontecer? Um Lipinho Vai deixar a Lê Embora pra casa Sozinha Essa hora da noite Eu não posso deixar isso acontecer Eu preciso Eu preciso acompanhar ela até em casa Será que ela vai lembrar de mim? Galerinha Se vocês acham que Que eu devo acompanhar A Lê até em casa Por conta Dos perigos aqui do Brookhaven Deixe Corações Azuis Corações azuis Aqui nos comentários, beleza? Agora Eu preciso ir lá Será que ela tá ali ainda? Eu não acredito Que o Lipinho Me deixou embora sozinha A pé Essa hora da noite Ele me paga Ele me paga Ei Ei, garotinha O que está fazendo na rua Essa hora? Hã? Que barulho é esse? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ei, garotinha Passa tudo Passa tudo Que você tem Calma, moço Calma, moço Ai, galerinha Eu preciso fazer alguma coisa A Lê tá sendo assaltada Pensa, pensa, Pedrinho Pensa, Pedrinho Pensa, pensa Já sei Eu sei fazer um barulho De polícia Como ninguém O barulho da serena E da polícia Quer ver, pessoal? Eu vou espantar esse bandido E vai ser agora Hã? Bem daqui Eu vou espantar ele Quer ver? Um Dois Três Que? Polícia? Ah, eu tenho que sair daqui Polícia Não, não, não Espantei o bandido Espantei o bandido Hã? Nem tem polícia aqui Hã? Hã? Calma, calma, calma Eu te explico tudo Eu te explico tudo Era eu que tava fazendo O barulho de polícia Por isso que eu espantei o bandido Eu tava vendo tudo Hã? Eu conheço você Eu conheço você de algum lugar Eu sou o Pedrinho O Pedrinho A gente brincava juntos Quando nós éramos crianças Eu moro em frente à sua casa Naquele barraquinho Ai, Pedrinho Que saudade de você Você é o meu herói Me salvou Hã? 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 Herói? Herói? Ninguém nunca falou isso comigo antes Hã? 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 É... É... Eu posso te levar pra casa? Sim, Pedrinho Vamos andando Vamos porque tá muito perigoso aqui E eu tava realmente precisando de uma companhia Vamos, vamos Hã? Hã? Vamos nessa Vamos nessa Ninguém vai fazer mal nenhum pra você, Lê Tenho certeza disso Estamos quase chegando Estamos quase chegando, Lê Pronto, pronto Chegamos Agora você chegou em casa em segurança Ai, Pedrinho Muito obrigada Eu nem sei o que seria de mim sem você Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te agradecer? É... 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 Na verdade... Na verdade tem Mas eu não sei se eu... Se eu... Se eu falo com você É... Eu tenho um pouco de vergonha Que isso, Pedrinho Pode falar Posso? Posso mesmo, Lê? Claro É... É que eu queria te convidar pra tomar um sorvete Sorvete? Vamos! Eu adoro sorvete! Sorvete! Sério? Sério mesmo? Você gosta? Então a gente pode marcar amanhã? Com certeza! Amanhã eu vou estar esperando você pra gente tomar o nosso sorvete! Nossa! Eu não sei nem o que dizer! Ai! Eu vou aguardar ansiosamente Tá bom É... 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 Então... Então tá bom É... Boa noite! Eu te aguardo amanhã Tchau! Tchau, Lê! Ai, meu Deus! É o melhor dia da minha vida! É o melhor dia da minha vida! É o melhor dia da minha vida! Eu sempre sonhei em tomar um sorvetinho com você! Nossa, Pedrinho! Por que você não me chamou antes? Eu adoro essa sorveteria! E eu adoro esse sorvete! Ah! Eu vou te chamar mais vezes então! Eu tô juntando um dinheirinho E... Pra poder sair com você É... Todo final de semana! O que que você acha? Combinado, Pedrinho! Combinado! Eu adoro fazer coisas diferentes! É... É... Então, Lê! É... Eu... Eu preciso tomar coragem pra te falar! Eu preciso tomar coragem! Eu precisava te dizer uma coisa! Pode falar, Pedrinho! O que foi? É que eu... Eu... Queria... Queria... É... 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 Hã? Que barulho é esse? Ah! Tô chegando! Tô chegando! Hahahaha! Ai! Tomar esse sorvete delicioso! Ai! Vamos lá! Hã? O que que vocês estão fazendo aqui, hein? Limpinho! Você nem me falou que ia vir aqui! Ai! Eu só vim tomar um sorvetinho! Tava jogando videogame até agora! E quem é esse? E aí, amigão! Tudo bem? Oi! Oi! Tô... Tudo... Não sei! Tudo bem, né? É... Eu sou... Eu sou o Pedrinho! Ah! O meu nome é Limpinho, Pedrinho! Tudo bem? Vou pegar o meu sorvete aqui! Pode ficar tranquilo aí, vocês, tá? Vou pegar o azul, que é o meu preferido! Hahahaha! E aí, Pedrinho! O que você queria falar comigo? É... 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 Falar? É... Eu acho que... Eu acho que eu tô atrapalhando aqui! Deixa pra lá! Eu vou embora! Vou deixar você à vontade com... Com o seu namorado! Tá bom? Eu vou deixar... Eu vou deixar vocês dois à vontade! Fiquem... Fiquem bem à vontade! Tchau! Ei, amigão! Calma aí, calma aí, calma aí! O que que tá pegando? Pode ficar aqui com a gente, cara! Se o que você tiver que falar, pode falar também, tá bom? Não precisa ficar com medo, não! Não, eu vou deixar vocês dois... É... Já que vocês são namorados, vou deixar vocês dois à sós, tá bom? Tô indo! Hã? O que? Namorado? Comi, 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 comi! Ei, Pedrinho! Namorado? Que história é essa, amigo? Ai, limpinho! Hahaha! Ele tá... Ele tá falando que a gente é namorado! Hahaha! Hã? Mas como assim? Como assim? Que história é essa? Vocês... Vocês não são namorados? Pedrinho, nós somos primos! Hahaha! Ai, ai, Pedrinho, você tá de brincadeira comigo achando que a gente é namorado, né? Eu sempre pensei que vocês fossem namorados! Você todo dia busca ela no colégio e... E eu sempre achei isso! Mas vocês são... São primos? É isso mesmo que vocês falaram? Claro que sim! Nós somos primos! Eu vim morar aqui pra ajudar ela porque ela tava cansada pra ir pra escola sozinha todo dia! E aí eu vim ajudar ela pra levá-la pra escola! É verdade! O Lipinho é meu primo e agora ele me leva pra escola todos os dias! Galera, tá tudo explicado! Tá, mas e aí, Pedrinho? O que você queria tanto falar que não podia falar porque eu achava que a gente era namorada? Hahaha! Tá, tá bom! Eu vou tomar coragem! Eu preciso tomar coragem! Lê! Por muito tempo, eu quis falar isso pra você! Na verdade, desde criança... Não sei se eu falo, não sei se eu falo, não sei se eu falo... Ô, 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 Pedrinho! Deixa que besteira! Fala, Pedrinho! Eu já tô muito curiosa! D-desde criança, eu sou... Eu sou... Apaixonado por você! Hahaha! Ai, eu não sei se eu falei certo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É só isso? Não, não! Não é só isso, não! Eu que... Aproveitando que eu já tomei coragem, eu queria te pedir uma coisa! Você aceita namorar comigo? Claro! Claro, Pedrinho! Ainda mais que você me protegeu ontem! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Ela disse sim! Galerinha, ela disse sim! Ela disse sim! Aê, Pedrinho! Agora você é meu novo primo, meu amigo! Vem aqui nas minhas costas! Vem nas minhas costas, meu amigo! Hahaha! Ah, eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Vamos lá no parquinho! Vamos lá no parquinho se divertir! Ai, mano, eu ganhei um primo novo! Hahaha! Vamos! Vamos! Eu tô muito feliz! Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o que, galera? O que? O sininho! Hahaha! Tchau, galerinha! Tchau, 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 galerinha! Tchau, 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 tchau! Vocês vão de carro comigo todos os dias e tem que ir lá em casa jogar um pouquinho de videogame, hein, Pedrinho? Uhul! Meu sonho, meu sonho sempre foi jogar videogame! Sempre foi! Hahaha! Muito obrigado por ter assistido a Tenga aqui, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, gente! Pedrinho, acorda, filho! Tô saindo pra ir trabalhar, tá bom? Mãe, mãe, eu não tô dormindo! X é igual a 48 vezes 95! Peraí, mãe! Eu tenho que estudar pra prova de matemática! Eu sei, filho, mas olha, a mamãe já tá saindo pra pedir uns trocadinhos, porque acabou tudo em casa, Pedrinho! Eu tô com fome! Eu nem tomei café da manhã! Tá, mãe! Eu prometo que eu vou estudar muito e vou tirar a gente dessa vida! A gente vai ter uma casa bonita! A gente vai poder viajar, vai poder ir pro shopping, comprar umas roupinhas pra você e pra mim, tá? Ai, filho! A mamãe pensava a mesma coisa quando tinha sua idade! E olha o que me restou! Nada, filho! Nada! Agora eu preciso ir lá pegar mais umas moedinhas! Ai, eu espero que alguém me ajude! Tá bom, mãe! Eu vou continuar estudando aqui! Eu vou continuar estudando! Tá bom, filho! Tchau! Tchau! Ai, galera! Eu preciso tirar a minha mãe dessa vida! Ela nunca teve a oportunidade de estudar! Eu consegui uma bolsa na escola particular! Lá é um pouco difícil porque as pessoas me humilham! Porque eu não tenho roupinha bonita! Minha roupa é toda rasgada! Mas eu sei que pra todo esforço existe uma recompensa! Ai, essas ruas todas quebradas! Por isso que eu não gosto desse bairro! Eu odeio esse bairro! Eu tenho que vir aqui cobrar o aluguel dessas pessoas que não pagam! Tá vendo? Eu vou quebrar meu carro! Meu carro novinho! Meu carro novinho! Peraí! Deixa eu cobrar o dono desse supermercado aqui! Ele tá me devendo o aluguel! Já tem 14 meses que ele não me paga! Vamos lá! Ô, seu Armando! Eu já mandei você pagar o aluguel hoje! Cadê o meu dinheiro? Oi! Oi! Eu ouvi alguma coisa! Ah, você tá aí, né? Seu Armando! Cadê o meu dinheiro? Oh! Oh! Seu Belarmino! Eu não consegui vender nada hoje! Nem ontem! Nem antes de ontem! Ah, como assim? E o que eu tenho a ver com isso, seu Armando? Eu quero o dinheiro do meu aluguel! Você não me faça voltar aqui! Eu tô quebrando meu carro todos os dias com essas ruas quebradas! É, essas ruas estão tão quebradas que... Não tem nenhum cliente pra comprar aqui no supermercado! Eu vou ser obrigado a fechar as portas! Hã? Fechar as portas? Antes, pague o meu aluguel! E olha só! O senhor tem até as 18 horas pra pagar o meu aluguel! Se não... Hã? 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 Aí eu vou ter que te botar pra fora a força! Hã? Hã? Você não fazia isso com o velho! Hã? Então paga pra ver! Hã? 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 Deixa eu ir embora! Deixa eu ir embora! Ei, moço! Ei, moço! Ah, pera aí! Será que você poderia me ajudar? É... Eu tenho um filho em casa! Eu não gosto de pobre! Eu não gosto de pobre! Ai, sai de perto de mim! Só umas moedinhas, moço! Por favor! Nossa, o que é isso? Você está carregando lixo nesse carrinho? É, na verdade, algumas frutas que eu achei perdida na feira! Vou levar pro meu filho comer! Ai, será que você tem uma moedinha pra me ajudar? Eu tô com tanta fome! Esse dia tá ficando cada vez pior! Eu odeio o pobre! Odeio o pobre! Deixa eu ir embora! E não encosta no meu carro, hein? Vai arranhar... Olha! Esse carrinho vai arranhar meu carro! Ô, dona! Ai, tá bom, moço! Tá bom! Nossa! Que moço ignorante! Era melhor eu ter ficado aqui caçando meu lixo! Com certeza eu vou achar alguma coisa aqui! Ai, deixa eu dar uma olhada! Ai, deixa eu dar uma olhada! Hum, deixa eu dar uma olhada! Nossa, parece que eu encontrei alguma coisa aqui! Ai, deixa eu vasculhar mais! Deixa eu vasculhar mais! Parece que eu achei um livro! Nossa, o Pedrinho vai amar! Parece que é um livro de matemática! Ai, perfeito! Perfeito! Deixa eu guardar aqui no meu carrinho! Prontinho! Agora eu preciso de moedinhas! Ai, eu preciso de moedas, galera! Eu tô morrendo de fome e o Pedrinho, coitado! Ainda bem que ele é um garoto muito esperto e conseguiu uma vaga na escola particular! Lá, com certeza, ele tem alguma coisa pra comer! Ai, deixa eu procurar mais moedinhas! Moedinhas! Ai, que fome! Que fome! Olha, um moço! Ei, moço! Ei! Será que você pode me ajudar? Eu tô com muita fome! É... Com alguma moedinha! É o quê? O que foi? O que foi? O que foi? É, desculpa te incomodar, moça! É porque eu tenho um filho pequeno em casa e eu tô morrendo de fome! Será que você tem como me ajudar com alguma moedinha? Alguma coisa pra comer? Ah, bonito você, né? Eu aqui ralando o dia todo nesse sol quente trabalhando e você aí pedindo dinheiro pros outros vai arrumar um emprego! Ah, você acha que eu tenho dinheiro pra você? Eu não tenho dinheiro nem pra mim! Ah, deixa eu voltar pro meu trabalho aqui e não volto aqui mais não! Tchau! Tá bom, moço! Tá bom! Nossa, galera! As pessoas são muito ignorantes aqui nesse Brookhaven! Eu nunca sei como pedir dinheiro! Mas uma hora eu vou conseguir! Uma hora eu vou conseguir algumas moedinhas! Ai, galera! Tudo bem com vocês? Ai, chegou a hora de vir pra escola! Pessoal, eu estudei muito! Eu estudei muito! E agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas com a professora! Vamos nessa, pessoal! Essa é a escola que eu falei com vocês! É uma escola particular aqui do Brookhaven! E eu ganhei uma bolsa pra estudar aqui! Por isso que, enfim, eu gosto tanto de estudar! O problema são os valentões! Os valentões, eles me põem muito medo! Mas tudo por um propósito! Lembra que eu falei que eu vou mudar a vida da minha mãe e da minha família? Vamos nessa! Vamos estudar! Oi, professora! Desculpa o atraso! Desculpa o atraso! Ai, deixa eu sentar no meu lugarzinho aqui! Desculpa o atraso! Isso é cheiro de carniça! Nossa! Que cheiro horrível! Será que tá vindo daqui? Ah! Tinha que ser! O aluno fedorento! O aluno pobre fedorento! Nossa, Pedrinho! Você tá fedendo de novo, cara! Você não usou desodorante hoje! Meu Deus, que cheiro de cc! Ai, galera! É que não tinha água lá em casa! Vocês sabem que lá é um banheiro químico pra todo mundo usar! Eu não consegui tomar banho antes de vir! Crianças! Crianças! Ai, eu não tô aguentando! Eu não tô aguentando! A professora já tá chegando! Ih, como é que ela vai chegar nesse fedor? Ah! Galera, galera! Crianças! Eu tô ouvindo tudo! Olha só! Eu preciso que vocês sentem pra começar a nova atividade de matemática, certo? Galera, galera! Eu não consegui tomar banho antes de vir! Eu não consegui! Sério, eu tentei! Mas vocês sabem que lá em casa é um banheiro químico pra todo mundo usar! Ah! Eu não aguento mais ter que vir estudar e ainda com esse fedorento do meu lado! Eu odeio gente pobre! Eu odeio gente pobre e ainda mais fedidinha! Eu não tô aguentando! Nossa, não precisa tratar ele assim também, Juninho! Olha, Pedrinho! Se você quiser eu posso trazer alguns paninhos, é... um desodorante, é... qualquer coisa que possa te ajudar porque realmente tá fedendo muito, Pedrinho! Você... você faria isso por mim, Lelê? Com certeza! Olha, amanhã eu trago algo muito legal pra você, pra você ficar cheirosão! Ah, tá bom, tá bom! Agora a professora já vai passar as provas! Eu preciso me concentrar! Ah, como é que concentra? Como é que concentra? Ah, como é que concentra nesse... nesse fedor todo aqui? Ai, que... que raiva! Que raiva! Certo, certo! Lelê, sente-se por favor! Porque a prova de matemática surpresa já vai começar! Ah, professora! Prova de matemática! Eu não tava esperando isso! Eu não estudei pra isso, professora! Sente-se, Lelê! Por isso que é surpresa! E quem se preparou pra isso, Lelê? É uma prova pra vocês todos treinarem as suas habilidades em matemática agora e sente-se, querida! Ai, tá bom, tá bom, professora! Pedrinho! Tome a sua prova! Ai, peguei, peguei já, professora! Peguei, peguei! Certo! Deixa eu ver! Lelê, pegue a sua prova! Peguei, professora, peguei! É, Juninho! Pegue a sua prova, por favor! Ah, peguei, peguei, professora, peguei! Certo! Agora, boa prova, alunos! Qualquer coisa, me chamem! Galera, pelo que eu tô vendo aqui, é exatamente aquilo que eu estudei lá em casa! Ah, eu acho que não vai ser tão difícil! Eu acho que não vai ser tão difícil! Agora, deixa eu começar aqui! Eu preciso me concentrar! Ah, como é que concentra nesse fedor todo? Eu acho que eu vou tirar um zero! Culpa do Pedrinho! Culpa do Pedrinho! Nossa, professora, não aviso nada! Ai, eu tô lascada! Eu não estudei pra nada! Eu espero que eu consiga passar! Senão, meu papai vai me deixar de castigo! Uma hora depois! Eu acho que eu respondi todas as questões! Professora! Professora! Eu acabei! Eu acabei! Tô aqui, minha prova! Nossa, Pedrinho! Você já acabou! Parabéns! Você foi o primeiro a terminar! Já está liberado, Pedrinho! Ah, tá bom! Tá bom, professora! Gente, boa prova pra vocês, ok? Eu já tô indo embora! Tchau! Tchau, Pedrinho! Ainda bem que ele foi embora! Agora o Fedor foi embora, eu não vou tentar me concentrar! Mas acho que o tempo já está acabando! Culpa do Pedrinho! Culpa do Pedrinho! Quem aí vai tirar um 10 na prova, pessoal? Com certeza vai ser o Pedrinho! Porque eu estudei e me preparei! Agora eu preciso contar essa notícia pra minha mãe! Eu vou chamar o meu amigo pra me levar lá rapidinho, lá em casa! Eu acho que ela já deve estar chegando do trabalho! Vamos nessa! 1, 2, 3, todo mundo comentando aqui nos comentários! Vem, likeinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Não esquece! Mãe! Mãe! Eu fiz uma prova de matemática hoje, mãe! Surpresa! Mas eu acho que eu me dei muito bem porque eu me preparei antes! Como você sempre diz pra mim, seja um menino estudioso! Então eu obedeci! E eu acho que eu vou tirar um 10! É isso mesmo, Pedrinho! E falando em prova de matemática, a mamãe trouxe algo muito legal que você vai gostar muito! Pera aí! Deixa a mamãe pegar aqui! Tá bom! Tá bom! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Aqui, filho! Aqui! Mamãe! Esse é o livro do Albert Einstein que tem todas as equações possíveis! É isso mesmo, filho! É o melhor livro que eu já vi de matemática! Olha, pega, pega! É seu, filho! Mamãe! Com esse livro eu vou me tornar um dos garotos mais inteligentes do mundo! Eu vou estudar ele dia e noite, sem parar, sem parar, mamãe! Olha, filho, eu espero que você estude muito, muito mesmo! Porque a mamãe não teve essa oportunidade quando tinha sua idade, sabe? Então eu quero que você seja o garoto mais inteligente do Brookhaven, tá bom, filho? Tá bom, mãe, tá bom! Eu prometo, eu prometo! Eu já vou lá estudar e vai ser agora! Ai, esse Pedrinho! Mesmo com tanta dificuldade, ele é um garoto tão exemplar, estudioso! Ai, esse meu filho me enche de orgulho! Hã? Parece que o telefone tá tocando! Pera aí, deixa eu ver quem é! Alô? Alô? Ah, oi! É a mãe do Pedrinho que tá falando? Sim, é a mãe do Pedrinho! Com quem posso te ajudar? Ah, sim, é! É que o Pedrinho, eu preciso falar com a senhora! É! Ele é um garoto muito, muito estudioso, sabe? Ele é muito inteligente, mas ele tá com um probleminha aqui com os alunos! É, toda vez que ele vem pra escola, todo mundo fica falando que ele tá fedendo! Hã? Hã? Fedendo? Mas o Pedrinho toma banho todos os dias! Ah, sim! É, ele toma banho, mas os coleguinhas deles estão reclamando e... Eu queria que você conferisse se ele está realmente tomando banho! É, é só isso mesmo, certo? Muito obrigada e tchau, tchau! Hã? Pedrinho, sem tomar banho? Ah, não! Filho! Filho! Filho, vem aqui fora rapidinho, filho! 8 vezes 9... Peraí, mãe! Eu tô estudando aqui o novo livro que a senhora me deu! Filho, a sua professora acabou de ligar falando que você não tá tomando banho, filho! É verdade? É verdade, mamãe! É verdade! É que acabou o sabonete faz duas semanas! E... E como eu sei que a nossa situação tá meio complicada, eu não queria te incomodar pedindo pra você comprar sabonete! Aí, eu tô tomando banho só com aquela água que cai da chuva, sabe? Do telhado! Ah, isso que ela não tira o fedor! Eu tô indo pra escola fedido mesmo! Nossa, filho! Por que você não me falou? Não precisa ter vergonha, filho! Olha, a mamãe vai pedir um sabonete aqui pra vizinha e amanhã você vai cheirosão pra escola, tá bom? Tá bom, mãe! Tá bom! Tá bom! Ai, eu vou cheirosão pra escola! Eu vou cheirosão pra escola! Uhul! Uhul! No dia seguinte... Filho! Filho! Bom dia, filho! Acorda! Tá na hora de ir pra escola, filho! Ai, só mais cinco minutos, mãe! Filho! Acorda, filho! Tá na hora de acordar! Hã? O quê? A senhora disse ir à escola por acaso? Eu vou agora! Eu já dormi até de mochila! Nem tirei! Calma, filho! Calma, calma, calma! Não, não, não! Eu sei que você não tomou banho ainda! Você acabou de acordar, filho! Como é que você... Como é que você tomou banho? Olha, você lembra que a mamãe falou que ia na vizinha pegar um sabonete pra você ir cheirosão pra escola? Uhul! A mamãe conseguiu umas roupas também com a dona Maria! É... Parece ser um uniforme novinho, filho! E tem um sabonete aí dentro, tá bom? Pega essa cola! Ai, peguei, mãe! Um uniforme novinho! Novinho! Eu vou ali no banheiro tomar um banho e já vou sair! E pronto, pronto! Ai, agora, galera, eu tô bonitão! Eu tô bonitão, pessoal! Bonitão! Ai, cheirosão! Mãe, até daqui a pouco que eu vou pra escola! Tchau! Tchau, filho! Tchau! Te amo! Ô, mãe! Oi, filho! Oi! Eu disse que eu te amo! Ai, eu te amo também, filho! Eu te amo! Tchau! Boa aula, filho! Obrigado! Vamos nessa, galerinha! Estou chegando! Estou chegando! Vamos nessa! Oi, professora! Oi, tudo bem? Oi, Pedrinho! Ai, eu estava esperando por você mesmo, Pedrinho! Gostou da minha roupa nova! Eu tô de uniforme hoje! Nossa, Pedrinho! Você tá muito bonito, meu filho! E parece que tá muito cheiroso também! É! Eu preciso falar algo muito importante pra você, Pedrinho! O quê? O quê? O quê, professor? O quê? Lembra da prova que você fez ontem de matemática, Pedrinho? Lembro, lembro! E aí, quanto que eu tirei? Será que eu não tirei nota boa? Certo, Pedrinho! Na verdade, era um teste pra fazer uma Olimpíada de matemática, onde o ganhador ganha oito milhões de reais! Como assim? Isso mesmo que... Eu fui selecionado? Eu fui selecionado? É isso mesmo! Eu ia chegar lá, Pedrinho! Você foi selecionado! Você aceita participar, Pedrinho? Galera! Isso tá acontecendo mesmo? Deixa um coraçãozinho vermelho aqui pra eu saber que isso tá acontecendo de verdade, pessoal! Eu digo sim ou eu digo não? Ah! Eu acho que essa é a única oportunidade de eu mudar de vida! Professora! Responde logo, Pedrinho! Não temos o tempo todo, meu filho! É! Claro que sim! Eu aceito! Por onde eu começo? Por onde eu começo? Certo! Vem comigo, Pedrinho! Vamos começar as Olimpíadas! Ah! Vamos nessa! Vamos nessa! Algumas horas depois! Então vamos para a última questão das Olimpíadas de matemática! Lê, Lê! Aham! Aham! Lê, Lê! Quanto é? Sete vezes oito! Sete vezes oito! É um, dois, um, dois, um... Eu sei, eu sei, eu sei! Eu acho que é quatro, professora! É quatro! Você tem certeza, Lê, Lê? Sim, professora! Eu tenho certeza! Lê, infelizmente você errou! Pedrinho, você sabe me responder? Qual é o valor? Professora, eu sei, eu sei, eu sei! Essa é a última pergunta mesmo? Se eu responder, eu ganhei o prêmio? Exatamente, Pedrinho! Você ganha oito milhões de reais aqui e agora! A resposta certa para essa questão é cinquenta e seis! Pedrinho, parabéns! Você acabou de ganhar o prêmio! Você é o novo milionário do... Proque é, vem, Pedrinho! Aê! Parabéns, Pedrinho, parabéns! Muito obrigado, Lê, Lê! Muito obrigado! E agora eu vou poder mudar a vida da minha mãezinha! E a minha também! Lê, você sempre foi muito carinhosa comigo! Mesmo eu, sendo bem pobrinho, você sempre foi muito carinhosa! O que você acha da gente marcar o próximo trabalho em dupla? De fazer juntos! Eu acho uma boa ideia, Pedrinho! Uma boa ideia! Tá bom, tá bom então, Lê, Lê! Galera, eu acho que além de ganhar o prêmio, eu tenho um encontro com a Lê, Lê! Eu acho que dessa vez eu me dei muito bem! Ai, tô entrando na sala errada! Eu me dei muito bem, pessoal! Eu preciso contar essa notícia pra minha mãe! Eu preciso contar pra minha mãe! Porque, como ela sempre disse, os estudos valem muito a pena! E foi por conta dos estudos que eu fiquei milionário! E vou conseguir comprar uma casinha pra gente! Vamos nessa! Oh, mãe, é! Oh, mãe, é! Mãe! Lá, 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 lá! Mãe! Lá, 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 lá! Oh, mãe! Eu tô te chamando, mãe! Pedrinho! O que você tá fazendo aqui, filho? E que dinheiro é esse que... Que isso, Pedrinho? Você tá roubando agora, Pedrinho? Não, 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 mãe! Não! Que isso? Eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa! Deixa eu te falar logo! Aqui! Eu fui selecionada pra fazer... Uma... Pra participar de uma Olimpíada de Matemática! E eu ganhei o prêmio de 8 milhões de... De reais! V... 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 Você é o quê? Você é o quê, Pedrinho? Você tá de sacanagem comigo, né, Pedrinho? E você não pode estar falando sério! Eu tô falando, mãe! A senhora nunca mais vai precisar carregar esse carrinho! Porque hoje, a partir de hoje, nós estamos ricos! Ricos! Vai dar pra comprar uma casa nova pra gente! Vai dar pra... Pra investir mais nos meus estudos! E vai até... É... É... Sobrar um dinheiro pra te levar pro salão! Pra... Pro shopping! Pra comprar roupas novas, mãe! Ah! Nossa, filho! Nossa, filho! Eu sempre soube! Eu sempre soube que estudar é sempre o melhor caminho! Eu não tô nem acreditando, filho! Que você conseguiu! Você conseguiu, filho! Consegui, mãe! Consegui! A nossa vida vai mudar a partir de hoje! É... 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 Eu nem tô acreditando, meu filho! Eu nem tô acreditando! Alguns meses depois... Alguns meses depois... Que bacana! Que bacana! Mamãe! Muito obrigado por sempre me apoiar, tá bom? Agora a nossa vida só vai melhorar daqui pra frente! Lelê! Que que você acha da gente dar um tibum aqui na piscina? Eu acho uma boa ideia, Pedrinho! Na piscina não, né? Na... Na praia! Ai, Pedrinho, eu caí! Calma! Isso é trabalho pro Pedrinho! Salvador da Lelê! Eu vou te salvar! Galera, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, tá bom? Lelê! Cadê você? Um beijo, galerinha! E até o próximo vídeo! E... Tchau! Ué, Lelê, cadê você? Cadê você?